Oi gente, eu sou a Mila do De Livro em Livro e hoje nós vamos aqui no canal de Unbox do mês de janeiro Bem gente, nesse mês de janeiro chegou muita, 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 muita coisa E eu vou mostrar tudinho pra vocês de uma forma bem rápida, pra não demorar muito esse vídeo Porque são Unbox, eu não vou falar dos livros Em especial, só vou apresentar vocês, mandou uma cartinha pra nós parceiros De boas-vindas, por termos conseguido a parceria com a editora E veio vários livros, veio seis livros, dentro de uma caixa linda E foi a continuação de Olho por Olho e Dente por Dente, que é Fogo por Tentão Veio também a continuação de Fragmentados, que é o livro Desintegrados Veio também Sussurros do País das Maravilhas Que é o livro 3.5 da série, da trilogia, sei lá É o lado mais santo que eu vou ler Veio também Branco como a Neve, que é a continuação de Vermelho como Sangue Inclusive tem resenha desse livro no blog Vermelho três livros que vão ser lançados agora em fevereiro Que é A Menina que Não Acreditava em Milagres Eu tô bastante curiosa com esse livro Eu vou ler ele agora em fevereiro E também chegou Darth Maus, Os Caçadores de Lendas Esse livro é Infanto Juvenil, é publicado pelo selo Irado E eu estou curiosa com esse livro, eu acho legal a proposta Da editora Arqueira eu recebi dois livros Que foi Enquanto Bela Dormia Esse livro tem várias avaliações positivas E eu tô bastante curiosa Então eu só assisti esse livro e espero gostar E também recebi o kitzinho do livro Inféias Negras Que veio nessa caixa aqui linda E veio assim, deixa eu colocar aqui Veio um marcador E veio um botão E um livro Que veio aqui dentro desse Eu não consigo chegar Veio aqui Tô bastante curiosa também Da editora Planeta chegou aqui Crônicas, o volume 1 As Crônicas do Bob Dylan Eu pedi esse livro porque já que o Bob Dylan foi Ganhador do Nobel de Literatura de 2016 Eu fiquei curiosa pra ler alguma coisa dele Porque eu não tinha lido nenhum texto Da editora Companhia das Letras, o Suma Eu recebi alguns livros que eram ainda de dezembro Mas eu só consegui receber agora em janeiro Inclusive tem vários livros que Eu tinha feito a compra em dezembro E que eu só recebi agora em janeiro também Que é o último livro da trilogia Bill Hodges Que é o último turno do Stephen King Eu na realidade amo essa trilogia E já vou ler esse livro agora também em fevereiro Porque eu estou bastante curiosa Tem a resenha do primeiro livro dessa série O segundo eu ainda não postei Mas eu já li agora em janeiro Quem acompanha nas redes sociais Eu conheço o Rio Esse livro é capa dura Ele é lindo E eu estou bastante curiosa pra ler Então provavelmente eu vou ler ele em fevereiro também É o objetivo, né? Não sei se eu consegui É recebida a Suma das Letras também A Livraria dos Finais Felizes Na realidade tudo que tem em livros Livraria, biblioteca, nos títulos Já me chama bastante a atenção Então o título desse livro foi o que mais me chamou a atenção E aí eu li a sinopse e gostei Então eu pretendo ler ele Agora eu recebi um homem chamado Ove Esse livro tem sido muito bem comentado lá fora Ele já foi publicado em vários países E na realidade eu gosto mais da capa lá fora A capa dele lá nos Estados Unidos É mais bonita do que aquela brasileira Mas o que importa é o conteúdo Eu estou bastante, bastante curiosa pra ler E vou fazer uma focinha pra ler esse livro logo Recebi alguns livros que eu fiz troca pelo Scooby Que é Ser Feliz é Assim Na realidade esse livro nem estava nos meus desejados Mas as pessoas falam bem dessa autora Então eu resolvi trocar por outro que eu não queria Eu troquei um que eu não queria mais ler por esse livro Eu acho que eu fiz uma troca E troquei, fiquei com o seu número da Sofia Quinzella Porque tem uma amiga minha Que diz que esse livro é muito, muito, muito engraçado E que eu preciso ler E eu já gosto da Sofia Quinzella Então eu resolvi trocar por esse livro Que eu quero já faz bastante tempo E ele é bem carinho na internet Você vai olhar nos sites que vendem livros Ele é bem carinho E agora eu tenho ele E agora eu não tenho mais desculpa Eu preciso ler Sobre compras que eu fiz em dezembro Só chegou agora em janeiro Pedi Anteweil Ville, não sei Da Darkside Porque essa editora Vai me levar para a ONCE Comprei também Confissões O Crematório Que eu acho linda essas capas E a lombada dele é toda Comprei também O Homem que Caiu na Terra Esse livro Ele também tem uma lombada sempre bonitinha Comprei também Os Pássaros Que é um dos lançamentos Um dos lançamentos bem recentes da editora E ele também tem uma lombada muito bonita E é um propósito muito bacana Um dos lançamentos da Darkside também Que é o Diário de uma Escrava E ele tem essa lombada Linda, gente Linda Que dá vontade até de chá Tá querendo muito, 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 muito mesmo A trilogia Grisha Publicada pela Gutenberg Então eu comprei Sombriossos Sol e Turmenta E Ruina E a sexta que eu comprei Pax Eu nem tinha esse livro Nos meus desejados também Mas como as pessoas estão falando bastante De forma positiva desse livro Então eu resolvi comprar E ele estava Quando eu comprei Ele estava bem baratinho Eu acho que eu comprei ele de 10 reais Então eu comprei o New Gaiman Deus dos americanos Porque New Gaiman é New Gaiman Eu também comprei alucinadamente Comprei o livro Villettes Da Charlotte Brontë Esse livro é clássico E a minha edição foi da Marta Fari Eu tinha solicitado um livro na Amazon Que era Twitter Night Collections Editions Graphic Novel Do Crepúsculo Só que é a edição em inglês Dos quadrinhos Da Graphic Novel Mas esse livro estava em falta E aí eles deixaram lá Como se fosse Uma Um pedido E isso passou vários meses Eu acho que um mês Ou foi dois E enfim Quando eu recebi o e-mail Dizendo que o livro estava sendo enviado E eu surtei Então Eu já li Inclusive A Graphic Novel É linda Gente Linda, linda mesmo Tem essa jacket Né Muito linda Ó Certo E Eu já li Eu adorei Gente Gostei mesmo E foi Esses livros que chegaram Aqui No mês de janeiro Eu não vou conseguir segurar todos eles Porque é muito peso Mas eu espero que vocês tenham gostado Se você já leu algum Deles Me avisem aí Qual vocês querem que eu leia primeiro Também Vocês podem ficar à vontade pra dizer Qual vocês querem que eu resenhe Se vocês querem que eu resenhe Façam resenha escrito Aqui em vídeo Me avisem Que eu estou aqui Pra atender os desejos de vocês E se vocês quiserem continuar Sabendo as coisas que eu posto aqui no canal Os vídeos Não se esqueçam de se inscrever E se vocês gostaram do vídeo Não se esqueçam de dar like Então até a próxima Espero que vocês tenham gostado do unboxing De janeiro de 2017 Tchau 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 Tchau